bom dia pessoal sejam todos bem vindos a mais este vídeo quero mostrar pra vocês com alegria mais uma flor do cruzamento de júlio césar olha aqui ela ó a mãe ea filha essa é outra flor não é que eu mostrei no vídeo anterior então ela está saindo bastante nesse padrão pessoal linda 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 é uma flor dobrada ó tem os risquinhos assim essa parte que vocês estão vendo branco ela é um beijinho amarelinho então ela não é branquinha não e assim ó muito linda muito linda meio que padrão do pai por ser dobrada assim ó ela parece ser as pétalas e esse dobrado parecido com a blue boy que foi quem doou o pole olha que linda com essas bordinhas negras ficaram perfeitos olha que eu colocar as duas juntos pra vocês verem ela é uma flor pequena não sei se vai aumentar o tamanho quando a planta crescer né essa daqui também é filha de júlio césar com blue boy ó só que essa daqui ela saiu simples deixa eu pegar por aqui pra mostrar melhor pra vocês ela sair uma planta simples ó mas muito desenhada linda singela linda olha só gente que gracinha e essa plantinha aqui é uma planta que eu ó pode ver eu fiz um enxerto de balãozinho aqui ó quando ela ainda era mudinha ela pegou podridão na raiz ó e eu fiz esse enxerto aqui e foi muito bom eu ter feito que eu salvei a genética dessa planta que ia ser linda também ela é muito perfumada pessoal muito cheirosa o enxerto que eu fiz esses dias parecido com esse aqui ó olha que dózinha a minha variegata tá vendo ó ela começou aquela podridãozinho de raiz ó pretinho ali ó e ela já tá murcha podem perceber ó antes que isso aqui aumente eu vou tentar enxertar ela em outra planta eu vou fazer isso e daí eu mostro pra vocês e vamos torcer pra mim não perder ela ela é bem branquinha ó estou torcendo pra ele pegar tá protegido aqui ó muitas flores tá muito bonito aqui as coisas ó a blue boy olha aqui olha que linda que ela saiu bem com a cor bem forte por causa do adubo que eu coloquei nela ó tá linda ó essa aqui também ó estão lindas a minha black saiu bem bonita também tô com plantas bem negras purple blue e squash essa squash essa squash é linda esse pincelado que ela tem né pessoal olha que coisa mais fofa batom olha que linda a black essa flor aqui saiu negra mesmo olha que linda linda negra negra pra valer e bridal bridal fez um de novo um buquê olha que lindo que tá aqui esse buquêzinho de bridal quando faz buquê a gente fica muito contente né pessoal é bonito de ver esse buquê formado assim ó da bridal quando abre todas as flores juntas olha que coisa mais fofa e essas plantas pessoal elas têm sofrido porque o inverno vai eu rego pouco elas né então elas não tão assim totalmente cuidadas tá numa época difícil pra elas então daí eu tô vou cuidando mas pessoal estão batendo ali atrás mas não repara esse barulho no vídeo olha aqui também a linda linda julio cesar ó essa é minha matriz ela tá cheia d'água que eu molhei agora pouco aproveitei que tá quente aqui retina olha olha que lindeza é muito amor por essas flores a essa daqui que floriu como nunca eu tô deslumbrada que essa flor olha só pessoal essa daqui é a é a húgodão doce ela nunca deu uma carga floral tão viciosa que nem tá agora mas ela floresce demais olha quantos botões que lindeza que tá isso aqui olha que graça cheia de botões abertos e botões que estão vindo ó muito bonita muito bonita aurora aurora quando passa fica rosadinha que linda também linda 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 então pessoal esse é o vídeo de hoje mostrando pra vocês um pouco das flores aqui comentando algumas coisas ó esse daqui também que eu queria falar com vocês essas flores inclusive umas que eu tive aqui que eu mostrei esses dias que saiu meio rasgada isso é porque a planta é nova e também é por nutrição né ainda é muito nova daí precisa ficar mais forte mais nutrida outras vezes ela é por genética que acontece isso mas isso acontece em qualquer flor nessas flores assim que são grandes como julio césar então acontece por falta de nutrientes também e vocês sabe que deixar falta água na planta também causa falta de nutrientes eu percebi também que eu tinha abridal também rasgadas ó tá vendo por que que tá assim isso aqui é falta de água faltou água faltou nutrientes então a planta não tem força para sair perfeita né pessoal mas agora chegando a estação mais quente tudo melhora agradeço a você que assistiu você que participa do canal de excelente semana e até o próximo vídeo tchau